E aí, meus amigos do canal Bom Trocado, eu sou o Rodrigo Morales. Eu sou a Anny. E nós estamos aqui hoje para experimentar essa maravilha da linha Dreams, que é da Cacau Show, que sempre tira onda na hora de fazer panetone. Será que vale um Bom Trocado? Será que realmente ele vem com tudo que diz que vem? Será? Olha só, gente. Mais ou menos, mais ou menos. Aproveitando para avisar vocês que a playlist desse ano, a gente vai fazer a comparação dos panetones com outros panetones. Então, assim, assiste esse e já corre para o canal para poder assistir os outros que a gente vai estar comparando. Qual que vale mais? Ih, agora eu estou propagando aqui. Eu sou a garota do pânico. Do pânico? É. Vamos comer. Vamos comer. Primeira coisa, vamos pesar. Ih, é. Não, mas pesar sem recaixa, né? Primeiro vamos abrir. Vamos abrir o garotão. Vamos abrir o garotão. Vamos lá. Esse daqui é o Malandra. A Anny é a melhor abridora de panetone do Brasil. Pelo amor de Deus, cara. Quem seguiu o que já começou aí? Que a Anny rasga todas as caixas. Vai que vai. É muito difícil. Difícil? É porque eu não quero... É uma embalagenzinha bonita. Ai, que nem do ano passado. Que nem do ano passado, porém... Eles estão... Porém, entretanto, todavia... Eles estão colocando agora a marquinha, o plástico era transparente mesmo. Agora deram um cuidado um pouquinho maior na segunda embalagem, né? A primeira embalagem é a caixa, a segunda embalagem é o saquinho plástico. Tem que rasgar. Rasgar vai mais baixo. Rasgar da outra em boa. Isso ali, exatamente. Olha que coisa linda, gente. Levantado. Olha o bichão. Tiro o plástico. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Chega! Anda, querido. Olha o bicho vindo. Olha que coisa linda, gente. E aí? Que coisa linda, hein? Bonito tá. Deixa eu ler pra vocês qual é a promessa desse... Desse panetone. Hum. Panetone... Que burro... Panetone greens trufado, gotas, 750 gramas. Panetone com gotas de chocolate ao leite, recheio de trupa tradicional. E chocolate ao leite. Coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate branco. Ok. Expectativa. Eu quero ver gotas e reche. Sim, e o chocolate branco é só essa linhazinha de cima, né? É só esse, menino. Marcos Martenho já entrou na playlist que pede. Entendi. Não, tem que pesar ele agora. Vamos pesar ele. Cadê a balancinha? Já é da melhor parte. Vamos pesar. Tira essa madeira daí. Bota ele aí. Não, bota em cima da madeira. Sério? É. Vamos botar ele aqui, ó. Como é que pesa? Pega a câmera que a galera vê de pé. Tem que botar zerado. É, já tá zerado. Só tem que apertar e botar pra começar. Aperta. Não, bota o peso em cima. Tem que deixar no zero. Não sabe nem que as outras coisas. 780 gramas, gente. 780 gramas, é isso? É que tá 750. Ó, vem um pouquinho mais. Entrega além do prometido, hein? Brasil Cacau. Já gostei disso. Isso aí que você disse é tudo burrice. Cacau sugar. Cacau show. Já gostei de pouco. Beijo. Vamos agora. Não, não. Já foi, já. Eu sinto nervosa quando eu vejo comida. Vocês sabem, né? Tem acompanhamento que no canal sabe. Aí, tá vendo? É muito bom quando a gente compra e a gente recebe além do que a gente pagou. Bom, ele tem mais do que prometeu. Já gostei. É isso aí. O chocolate de ele por fora é bem macio. Vamos ver. Gente, ele é bem por fim. É, não tá duro não, né? Não tá duro não. Bem por fim. Aí corta agora aqui pra sair duas fatias. Aí tu me quebra. Com a mão esquerda, não consegue cortar. Olha! Gente, sinceramente. É, mas eu gosto dessa primeira impressão. Vou botar aqui. Eu gosto dessa primeira impressão. Fala tu. Olha que coisa linda. Tem a... É, tem dois tipos de chocolate aí. Tem a gota. É, a gota. O chocolate ao leite. Mas o que que tem? O chocolate ao leite deve ser o de baixo ali. Não, na verdade, é, não sei, velho. Não sei se o chocolate ao leite é a da casquinha que tá por fora. Deixa eu... Mostra pra galera como é que é por dentro. Vira pra cá. Ele por dentro... Por dentro ele tá assim. Apesar que tá vendo essa fatia aqui. Sempre vem uma fatia aqui de um lado que não vem muita coisa, não. Ah, o recheio dele é de... O recheio é da trupa tradicional e chocolate ao leite. Então, esses dois riachos... Provavelmente esse aqui mais escuro. É a trupa. É a trupa. E esse é o chocolate ao leite. E aqui são as gotas, ó. É, isso aí. Realmente, ele entregou o que ele colou. Agora, vamos ver o sabor? Ah, outra coisa que eu gostei muito. Ele é todo coberto de chocolate. Também, né? Então, assim, pra quem não gosta, lá também tem a opção de fora ser só a casquinha do panetone por dentro do seu recheio. Mas como a gente é chocolate, a gente optou por esse. E aí, será que é bom? Bonito é, mas tem que ser BBB. Bom, bom e bom. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha só. Já me ganhou só na imagem. Porque tá igual a... Deixa eu ir mordendo. Deixa eu ir mordendo aí. A gente vai falando. Vai. Caramba. Eu tô comendo tudo que tá caindo aqui. Tem que pegar a gota também. Como se ele conseguisse sentir o sabor separado. Dá pra sentir o sabor separado? Saborzinho da trufa mesmo. Sabor da trufa da Cacau Show. Delícia. Deixa eu dar mais um mordido aí. É a mesma? É o chocolate diferente. A trufa é a mais grossa. É a mais grossa? O outro é o que então? O outro é o chocolate ao leite também. Bem gostoso, gente. Ó, desfiando, macio, saboroso, o recheio bem distribuído, entrega bem... Vai comer tudo, tem um monte de vídeo hoje pra fazer. Ele é sempre assim. Não sabia. Bonito, cheiroso, o peso é igual o que foi prometido. Não, acima do que foi prometido. Acima do que foi prometido. Tem todos os recheios visivelmente aqui. Você só de abrir que você já consegue identificar. Muito gostoso. A massa tá desfiando. É, mas a massa, ela tem menos sabor de panetone, né? Eu não entendi esse final. Ela tem menos sabor de panetone. Então quem não gosta muito da essência de panetone, esse daí você vai encontrar menos da essência. Que sabe nem tem. O sabor da trufa é bem forte. É, se der bobeira nem tem essência de panetone nesse daí. Porque eu não tô sentindo aquele gostinho tradicional de panetone nele, não. Tô sentindo? E isso você pode, né? Eu só posso dar uma mordida. É, vai. Vai. Não. Ninguém vai engordar sozinho nesse Natal. Ninguém. Vamos engordar junto. Não esquece de me dar o like, curtir, comentar e compartilhar. Pro YouTube entender que esse vídeo tem um conteúdo bacana, entregar pra mais pessoas. E fica ligado que já vai sair aqui no canal o vídeo de outros panetones. Exatamente. Se você quer algum panetone que a gente ainda não colocou aqui na playlist, comenta aqui embaixo. Dependendo da quantidade de... Aí a gente vai comprar e... Vamos trazer pra você. E antes de você gastar o seu dinheiro, você assiste o vídeo pra ver se vai montar. Tá vendo aí? Fala com a gente que tu passa de ano, rapaz. Fala com os bons que os bons é bom. Bota aí. Fala com os bons que os bons é bom. Vamos partir pro próximo vídeo. É isso aí. Já ativa o sininho que tá saindo mais de um vídeo por semana agora, né? Ativa o sininho que já tá saindo outro vídeo. Você já acabou de ver se vai sair outro. É isso aí. Beijo. Um abraço. Meu nome é Rodrigo Moraes. Eu sou a Anny. E... Fui. Fui.